Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom, meus amores? Espero que sim. Tô aqui iniciando mais um vídeo, mas não esquece o like, se inscreve aqui embaixo no canal. Aproveitar também a deixa de, né, que eu já iniciei um vlog. Pra quem não sabe, eu tô participando do desafio Méliuz, eu preciso muito do voto de vocês, é só acessar aqui na descrição do vídeo, votar em mim, fazer o login na conta Méliuz, votar em mim e você vai estar concorrendo pra ganhar um iPhone X. Bom, deixa eu vir aqui desabafar de uma coisa que estava há muito tempo me irritando, me tirando do sério. Não é só porque eu sou uma pessoa pública, que eu tenho sangue de barata, que eu gosto de ficar lendo comentários e ficar quieta na minha, porque não, eu sou uma pessoa, como qualquer uma pessoa, que fica irritada com as coisas, que fica brava, que, enfim, sou uma pessoa normal, sou um ser humano, né, sou um ser humano, cheio de erros e defeitos. E, bom, pra quem me acompanha há um tempo ou não, sabe ou não, né, que eu sou uma pessoa, gente, que eu nunca respondo polêmica, não fico me respondendo fofoquinha, porque eu odeio polêmica, gente. Sempre que alguém vem criar polêmica nos meus comentários, eu já desativo de uma vez, eu desativo mesmo, desativo mesmo, por isso que vários vídeos meus aqui no canal, fotos no Instagram, tem muitos com comentário desativado, por quê? Eu odeio fofoca, eu odeio polêmica, eu odeio, gente, eu odeio mesmo, eu nunca abro a porta do meu canal pra esse tipo de coisa, porque eu odeio mimimi, eu odeio mesmo, não dou brecha. Mas eu vim aqui gravar esse vídeo porque realmente não estava aguentando mais, estava muito irritada com esse tipo de comentário, e vim aqui falar sobre isso. Bom, meus amores, pra quem não sabe, esse vídeo aqui não é direcionado ao todo o meu público, é apenas aquelas pessoas que gostam de colocar lenha na fogueira e ficar comentando coisas necessárias. Sim, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou muito brava nesse vídeo, até ultramar ainda com outro semblante, porque eu realmente estou muito irritada, porque eu não estou aguentando mais comentários desse tipo, porque como eu falei, eu sou um ser humano, gente, sou um ser humano, cara, eu fico brava com as coisas, eu não sou perfeita. E alguns vídeos no canal, vocês veem que eu e o meu marido, nós saímos, em alguns vídeos aqui do canal, depois que minha filha nasceu a Alice, a Alice está com um mês de vida agora, um mês e alguns dias de vida. E tem vídeos aqui no canal que eu e o meu marido, a gente sai pra resolver coisas, e a minha filha fica com a minha mãe e eu com a minha sogra. E aí, sempre nesses vídeos tem comentários do tipo, nossa, deixa a filha com a sogra, nossa, deixa a filha com a mãe, nossa, mãe pra que se não fica com a filha? Nossa, a filha mal nasceu e já está saindo aí com o marido pra passear. Só uma coisa, eu nunca saí com o meu marido, depois que minha filha nasceu, para passear. Ai, amor, vamos no cinema, vamos no shopping andar. Não, nunca. Sempre que eu saí, foi pra resolver coisas do apartamento e coisas de trabalho. Porque, pra quem não sabe, a gente está resolvendo ainda várias coisas do apartamento e que a gente precisa sair e que eu e o Vitor precisamos ir, porque nós dois somos os proprietários. A Alice está muito nova pra sair de casa e sempre que a gente sai de casa, a gente vai ir de ônibus e de metrô, gente. Qual que é a louca que vai andar com a filha de um mês em metrô e ônibus? E ficar andando na rua com a criança no colo, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso não tem lógica. Então, sim, sempre que eu vou sair com o meu marido, tanto pra resolver coisas do apartamento... Outro dia, saiu dois vlogs aí no canal, um vlog que eu fui no shopping, mas eu deixei bem claro no começo do vídeo. Eu fui no shopping porque eu tinha uma reunião de trabalho. Então, a gente foi na reunião de trabalho e, óbvio, já que a gente estava no shopping, a gente saiu pra comer depois um lanche no shopping. Sim, normalmente. Mas a gente não foi de início. Amor, vamos passear ali e deixar Alice com a minha mãe. Não, a gente nunca saiu pra bater perna, pra... Ai, amor, vamos sair pra fazer compra. Não, vamos sair pra andar. Não. Todas as vezes que eu tive que sair e deixar a minha filha com a minha mãe e com a minha sogra foi porque eu tive reunião de trabalho. Teve um vlog aí, um vlog que eu visitei a APAI e depois a gente foi na Liberdade. Também não foi pra caminhar, gente. O vlog da APAI, eu gravei pra vocês aí, era um evento da Babysack, que é a marca que eu sou embaixadora. Inclusive, pra quem não sabe, eu sou embaixadora da marca Babysack, a marca de fraldas. E foi um evento em que eu fui convidada e, como embaixadora da marca, eu não pude deixar de ir nesse evento, né? Porque é trabalho. Então, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Se você não sabe, gente, não fica comentando mimimi. Se esse vídeo aqui também tinha mimimi, eu também vou desativar os comentários, gente, porque é uma coisa certa. Eu tenho minha vida pública, vocês podem ter a opinião que vocês quiserem sobre a minha vida, mas eu também posso aceitar ou não essas opiniões. E a maioria das opiniões, infelizmente, eu não aceito. Porque são opiniões de pessoas que acham que sabem sobre a minha vida, gente. Não. Eu nunca saí daí, é sair pra bater perna, pra andar como eu falei, não. É meu trabalho com a internet. Pra quem não sabe, é o meu trabalho. Então, geralmente, às vezes eu tenho gravação, que eu preciso sair de casa, que nem a gravação da APAI. Eu tive que sair de casa pra fazer a gravação. E eu não vou levar minha filha, que nem tá com todas as vacinas tomadas, risco de pegar alguma doença na rua, em lugares públicos que tem muitas pessoas. Eu não vou correr esse risco. Então, eu vou deixar assim, com a minha sogra e com a minha mãe, que são as pessoas que eu confio de olhos fechados pra cuidar da minha filha. Inclusive, acho que é as únicas pessoas que eu deixo minha filha sem peso na consciência nenhuma. É com a minha mãe e com a minha sogra. Por quê? Elas vão cuidar da minha filha como se fosse filha delas, entendeu? Minha mãe e minha sogra, enfim, não tenho nada pra falar sobre elas, porque elas são espetaculares. Sempre que a gente precisa, minha sogra vem aqui em casa, fica com a Alice, geralmente minha sogra vem pra cá. E fica aqui com a Alice o tempo que a gente precisar, sair. Então, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, gente. Certas coisas, não comentem, porque vocês não sabem e magoam as pessoas aqui desse lado. Várias vezes, às vezes eu falo assim, hoje eu vou sair com o vídeo, mas é pra resolver coisas do apartamento. Eu falo assim, mas eu não vou gravar, porque se eu gravar, vai ter aqueles comentários me falando que eu deixei minha filha pra passear. E não, gente. Então, várias coisas que as pessoas comentam aqui, não tem noção, fazem com que eu não traga conteúdos pra vocês. Por exemplo, se um dia eu for sair pra resolver, que nem amanhã, amanhã não, essa semana eu preciso urgentemente ir no banco. E aí, o que acontece? Eu vou ter que sair de casa, né? E aí, se eu gravar vlog nesse dia, as pessoas vão falar, nossa, já saí de casa mais uma vez e deixou a filha. Mas eu não vou levar minha filha também no banco, que tem um ar-condicionado ligado a não sei quantos graus, e se eu fico com frio, imagine uma bebê. Então, certas coisas, as pessoas não têm noção e comentam o que elas acham que sabem. E, na verdade, não sabem de nada, gente. Não sabem de nada da minha vida, cara. Então, eu vim aqui falar, porque eu realmente, gente, eu não gosto de gravar esses vídeos falando disso e dando um barocão nas pessoas, mas realmente tava me incomodando muito, ainda mais assuntos que envolvem a minha filha, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que eu adoro é a minha vida, que depois que ela nasceu, quem acompanha sabe o quão mãe corujoso eu faço tudo que eu puder por ela, eu dou a minha vida por ela. Então, eu não sou obrigada a esse tipo de comentário a ficar na minha, cara. Porque eu tenho vida pública sim, vocês podem opinar o que vocês quiserem, mas eu posso muito bem não aceitar essas opiniões e eu não aceito esses comentários no meu vídeo. Então, menos mimimi, tudo que eu faço é pelo bem dela. Se eu não tô saindo, é por recomendação médica. Gente, minha filha tem um mês de vida, vocês não querem que eu fique levando a criança pra lá e pra cá, né? Pelo amor de Deus, porque tem umas pessoas que realmente não têm noção da coisa. Eu acho que vocês nunca me viram aqui no canal, desse jeito que eu tô aqui. Mas essa é a Mari séria, gente, porque nem sempre eu estou daquele jeito que eu sou, brincalhona, que gosta de zoar, de brincar, de brincar com vocês e gravar vídeos legais, mas tem momentos, gente, que eu tô assim, cara. É a realidade. É que nem você. Você é uma pessoa que tem momentos bons e ruins. E como eu falei, eu nunca dou corda pra tipo de polêmica, pra tipo de fofoquinha. Mas eu precisava vir aqui realmente desabafar e falar pra vocês o que eu estava sentindo no meu coração. Porque se eu tivesse guardando isso aqui dentro do meu coração, dentro do meu peito, eu não sei o que eu faria. Eu acho que esse vídeo também nem vai ter edição. Vou liberar assim mesmo, desse jeito. Porque, sinceramente, tô nem aí. E só vem falar mesmo, para que tá feio. Para, porque eu tô falando, gente, para as pessoas que comentem isso, sabe? E outra coisa também. Muita gente fala, ai, Maria, eu nunca mais vi o Nicolas. É que eu tô com saudade do Nicolas e não sei o que. Parece que vocês abandonaram ele. Isso é outra coisa. Não fala se você não sabe. Eu quero muito falar aqui pra vocês. O Nicolas, pra quem não sabe, nós temos um cachorrinho, temos um cachorro. E minha filha nasceu, enfim, teve todo esse... pra acostumar ele com ela, enfim. E o que acontece? O Nicolas, ele tem muitos ciúmes da Alice. Muito mesmo. Ele não pode vir com ela no colo, que ele fica louco. Ele quer pular em mim. Quer pegar a Alice, tirar, de fazer isso e aquilo. E é perigoso. Então, gente, sim. Esses primeiros... Esses dias aqui, esses primeiros meses, o Nicolas está na casa da minha sogra. Sim, por isso que às vezes vocês não vêem no vlog. Mas, a gente vê o Nicolas praticamente quase todos os dias. Então, não é. Meu Deus, a Maria abandonou o cachorro dela e deixou com a sogra. Pra quem não sabe, antes a gente se mudar pra essa casa aqui, a gente morava com a minha sogra. Eu e meu marido. E o Nicolas morava com a minha sogra também. Então, do mesmo jeito que ele era acostumado comigo, e com o Victor e meu marido, ele é acostumado com a minha sogra e com o meu sogro. Ele tem o mesmo amor por ambas as pessoas. Então, não tem essa de... Ah, o cachorro tá sofrendo porque tá abandonado. Não. E também porque... Uma coisa... Agora com a Alice, a gente não podia deixar ele entrar dentro do quarto. Por quê? Ele solta muito pelo. Então, no nosso quarto tem uma porta. Uma portinha de cachorro mesmo. Em que... Quando ele tava aqui em casa, a gente tinha que deixar essa porta e deixar ele pra fora do quarto. Ele ficava olhando a gente, chorando, querendo entrar no quarto. E era uma judiação. A gente não podia deixar ele entrar no quarto, tanto porque ele queria pular em cima da Alice, e porque ele solta muito pelo. Então, era uma judiação. A gente vê o cachorro olhando a gente da portinha, querendo entrar, chorando. E era uma judiação. O que a gente falou? A gente não vai deixar essa situação. Vamos levar ele pra casa da minha sogra. E que, na verdade, ele tá mais acostumado com a minha sogra agora do que com a gente. Ele ama a gente porque ele morava com ela. Enfim, vocês sabem que ele era acostumado com todo mundo. Então, sim, gente. O Nicolas está na casa da minha sogra. É uma fase de adaptação agora. Mas a gente pretende sim, quando a gente se mudar pra P, levar ele, não é abandonar o nosso cachorro, pelo amor de Deus. Eu sei que vai ter gente que vai comentar esse tipo de coisa aqui. E, sinceramente, gente, eu não tenho paciência, não. Não tenho paciência, porque só eu sei, sabe? Só eu sei, só o Victor sabe que a gente tá passando. Vocês não estão aqui 24 horas vendo, infelizmente. Eu gravo pra vocês o que... Por exemplo, eu sempre falo pra vocês aqui. Vocês sabem da minha vida o que eu quero que vocês saibam. Porque tem muita coisa que acontece aqui que vocês não sabem. Porque eu não gravo, tem coisas desnecessárias que eu não mostro. Então, sim, o Nicolas está na casa da minha sogra. Mas eu sempre gravo vídeos com ele aqui no canal, no meu Instagram, nos stories. Porque a gente vê ele quase todo santo dia. Então, não é de abandonar o cachorro, não. Eu vim aqui explicar pra vocês, porque eu sei que eu vi... Eu li vários comentários aqui no canal sobre esse tipo de assunto. Então, eu estou só falando pra vocês isso. E, bom, pra julgar tem de monte. Igual quando eu casei e fui morar na casa dos meus pais. Não tinha uma casa. Tanta gente me julgou. Tanta gente falou, nossa, ela casou e não tem uma casa. E aí, graças a Deus, tá aqui agora com o meu apartamento próprio. E essas pessoas, infelizmente, não evoluíram em nada na vida delas. Então, você julgando, você não vai conquistar nada na vida. Sério. Então, menos mimimi, menos julgamentos. Porque você também é um ser humano. Tenho certeza que você também erra. Enfim. É isso. Vim falar e desabafar com vocês. Essa é a Mari brava. Estou brava mesmo, gente. Porque, cara, ninguém merece ler esse tipo de comentário. Igual você na sua rede social. Do nada, você vê umas pessoas comentando um monte de coisa nada a ver nessa foto. Você não vai ficar brava assim? Você vai ficar brava. Porque você é um ser humano. Você tem esse direito de ficar brava. Você não é feliz o tempo inteiro. Então, vim desabafar sobre esse assunto. Não deixe a minha filha, porque eu estou saindo pra passear no shopping com o meu marido. Não, é só pra resolver coisas que eu preciso ir, entendeu? Porque, por exemplo, eu sou a proprietária, no caso do apartamento. Eu e o Victor, nós dois precisamos ir. Então, não tem como a gente levar ela, porque a gente sai de ônibus. E como eu falei pra vocês, não vou levar minha filha no ônibus no mês de vida, correndo o risco de pegar doenças, enfim. É só a partir, mais ou menos, dos três meses, gente, que a gente sim vai poder levar ela pra passear, porque ela já tá com as vacinas tomadas. Ela não tá com todas as vacinas tomadas agora, por isso que a gente não pode ficar saindo com ela pra qualquer lugar. O único lugar que a gente leva ela é pra casa da minha sogra, é pra casa da minha mãe e é a minha casa. Os únicos lugares. Ela nunca saiu pra passear pra nenhum lugar. Até porque, senão eu não quero levar a bronca da pediatra. Então, pode ter certeza, gente, que eu faço o que for de melhor pra minha filha. Eu sou mãe dela, então eu amo minha filha mais que tudo. Eu tenho certeza que eu sou a pessoa que mais ama lá nesse mundo. Amor de mãe, vocês sabem que não tem como explicar, é uma coisa louca. E sobre o Nicolas também. Espero que não haja mais comentários desse tipo aqui. Como eu falei pra vocês, senão eu desativo mesmo, gente. E desculpa pra quem não merecia estar assistindo esse vídeo, mas eu tava muito triste com esses comentários, porque só eu sei da realidade, só eu sei da verdade. E tava me machucando mesmo, gente. Eu tava até pensando em parar de gravar por um tempo, sim, gente. Pensei em parar de gravar por um tempo, porque ninguém merece, sabe? Eu me esforço todo dia pra estar aqui postando vídeo todo dia pra vocês, mesmo com uma bebê, gente. Não é fácil. Tem dia que eu passo a madrugada inteira, que era pra mim estar dormindo, que a Alice tá dormindo, mas não, eu tô editando vídeo, tô fazendo capa de vídeo. Então, cara, eu me esforço tanto. E eu sei que muita gente reconhece isso aqui no canal, muita gente mesmo. E eu agradeço a todo mundo que reconhece. Eu sei que muita gente tá assistindo esse vídeo também, que vai me apoiar aqui embaixo. Mas é muito difícil você fazer tudo isso, você dá... Gente, eu dou tudo de mim pro YouTube, sério, tudo de mim, cara. Eu tenho vídeo todo dia, não sei quantos meses, e eu já tô postando vídeo todo dia, gente. Todo dia, cara. E... Até no hospital, mesmo quando eu tava internada no hospital, gente, tava tendo vídeo. Mesmo nos meus primeiros dias aqui em casa, não deixou... Gente, não faltou vídeo um dia aqui no canal. Me fala se você viu que faltou um dia aqui no canal. Porque você tá mentindo, porque não faltou, gente. Até quando eu tava internada, a minha gravidez inteira, gente, não faltou vídeo um dia. Teve vídeo todos os dias. Há muitos meses tá tendo vídeo todo dia. Então é muito difícil. É... Eu tá fazendo... Me matando, gente. Porque, na verdade, a coisa é me matar mesmo. Porque... Não é fácil, gente, com um bebê... Bebê. Não é fácil, cara. Não é fácil mesmo. Tem dia... Ela dorme bastante, mas tem hora da madrugada que ela acorda uma da manhã e vai dormir seis da madrugada, sete da madrugada, que ela fica a madrugada inteira acordada. E eu tenho que ficar ali junto com ela, com ela nos braços, porque senão ela chora, sabe? Então é isso. Vim desabafar mesmo. Espero que vocês entendam. Esse vídeo eu acho que eu nem vou editar ele. Eu vou soltar assim mesmo. Não vou nem perder meu tempo editando ele. É uma coisa que me chateou demais, gente. Me chateou mesmo, porque eu dou tudo de mim. Eu me esforço pra caramba, cara. E lê comentários assim, realmente desanima pra gravar, sabe? Desanima. Às vezes eu acordo e falo, pô, nem vou gravar meu dia hoje, porque... Enfim. Espero que vocês entendam, que vocês compreendam, gente. Eu sou um ser humano, como eu falei. Eu tenho erros e defeitos. Na verdade, tenho mais defeitos do que qualidades. E é isso. Até o próximo vídeo. E, desculpa, esse vídeo é pra quem não merecia estar assistindo, mas eu precisava muito desabafar e falar com vocês sobre isso. E aí